Que coisa mais linda! Olha, ele bate o olho! Olha lá! Faz do chão! Rame cavalo! Vamos cavalo! Vamos! Vamos cavalo! Olha cavalo! Toca o cavalo, rapaz! Toca! Vamos cavalo! Seu garoto que manda mole! Acabou o problema de cair na reta! Ei cavalo! Vamos cavalo! Faz! Espera um pouquinho, faz! Olha ele, vai batendo! Não fica com a roupa! Vamos! Toca o cavalo! Vai, rapaz! Bate o cavalo! Bate! Vamos cavalinho! Vamos! Toca ele! Toca ele! Vamos! Vamos! Cadê o Davi? Davi não viu ele lá! Davi! Davi! Acabou o problema! Meu Deus! Tá amarrado na reta! Vai filho! Toca o cavalo! Toca! Boa! Obrigado.